Sou um descendente da mãe africal Na luta ainda contra a escravidão O opressor Todos nós somos descendentes desse chão Que sente tanta dor Seja preto, branco, índio, o que for O sangue é mesmo o arco Porque não o mesmo respeito Sou Black Lives Matter Everybody fight together Se a vida toca o seu tambor Vidas negras se importam Cada uma delas conta Pegam suas vozes, por favor S.B.U.R.J. Minéapolis, Minnesota Seja em Cuba ou seja no Timor O que aconteceu com o mundo Adorável vagabundo Falta pra pregar de novo amor Às vezes, por favor, se torna a sua preté Em Cuba ou seja no Timor Daqui a sua preté A sua preté Falta pra pregar de novo Saúde é mesmo o time de novos